Muitos não se dão conta de que a união fala não só de uma ação, mas também de um sentimento. Entre os integrantes de um grupo, por exemplo, se ocorre união entre eles, simultaneamente a ação, tenderiam a sentir o sentimento de união que de um modo geral fortalece o ser. E mesmo no aspecto individual, o indivíduo capaz de sentir uma união interna entre seus pensamentos e aspirações tende a se sentir inteiro e fortalecido. Então, sobre o ditado, a união faz a força, diríamos que se a união enquanto ação faz a força, enquanto sentimento fortalece a pessoa. Sentimento publicado no livro Falando Sentimentos com Beatriz Breves pela editora Moat X. A CIDADE NO BRASIL